É só rojão pra todo lado 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 Viva a noiva o delegado Padre Isacristão Quem quer é assim por ela é dançar Vem pipoca, filma de sua família, não tem questão Bota com o rato que era pra não forte valor Viva a sua previsão, eu tô essa dor Viva a noiva o delegado Padre Isacristão 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 Quero ver que a perecha lembra dela Quer ver que a dor dela Quero ver que a teoriauesday Posso levantar Só a perecha lembra dela Atогi a perecha em seu Earp Quando fez queijo! Guardando seu Abel Quero ver que a rigorous A CIDADE NO BRASIL É só roxo pra todo lado A festa já vai começar Daqui o mundo vai me amar no mundo Sai a mistrada, a luz é de um mar De um mil papeito não chegar De um mil rito não vai mal E o resto do pessoal transforme o brilho, só de salto Quando a gente resta no final Vai começar a quadrilha, pessoal! Cada um pega seu pódio! Olha a ajuda! É mentira! Olha a cobra! É mentira! É só roxo pra todo lado A festa já vai começar Daqui o mundo vai me amar no mundo Sai a mistrada, não sai por lá Se o meu parceiro não chegar De um mil rito não faz mal De um mil rito não vai me amar no mundo De um mil rito não vai me amar no mundo Vai começar a quadrilha, pessoal! Cada um pega seu pódio! Bora! Olha a ajuda! É mentira! Olha a cobra! É mentira! Vai o trulha! É só roxo pra todo lado A festa já vai começar Tá todo mundo animado Tudo muito ensaiado Cada um sai com seu par Se o meu parceiro não chegar Júlio não ligo Não faz mal Eu rezo O meu sonho O fone O que me mande o patrimônio A gente entra no final